Olá galerinha do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Tayane, mamãe de dois, vocês já estão vendo aí, Miriam e Zaque. Miriam e Zaque, e sou eu aqui hoje, gente, começando mais um vídeo, ou tentando gravar mais um vídeo, porque já são 10 horas da noite e o Zaque estava dormindo e eu fui fazer a Miriam dormir para vir gravar para vocês. O que aconteceu? Miriam não dormiu e acordou o Zaque. Eu vi que ela não ia dormir e vim para cá com ela, e aí quando eu pisco, o Zaque ia atrás. Então, gente, vou tentar gravar um vídeo de acabados para vocês. Os acabados de hoje, já está atrasado, é os usados e acabados da Miriam do quinto e sexto mês, que é o que ela usou de cinco a seis meses e de seis a sete meses, até completar sete meses. E vou mostrar todinho para vocês, fica o vídeo. Então, vamos lá, antes de começar o vídeo, já deixa o like aí para mim, que ajuda muito, tá bom? E não te custa nada. Deixa em comentário também, se você puder, que ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? E é claro, se inscreve se não for inscrito aqui embaixo. Então, pessoal, vou começar mostrando para vocês as fraldas, tá? De fralda com a Miriam, eu já estava nas fraldas M, e eu usei esse pacote aqui da Personal Baby, tamanho M. Contém 28 fraldas, e ele é do tamanho de cinco quilos a nove quilos e meio. Lembrando, gente, que cada pacote de fralda, quando é diferença de marcas, cada pacote de fralda atende um quilo, um peso. Então, pode mudar também, não é regra, esse tamanho de PMG e o tamanho do peso. Mudando de... Marca de fralda costuma mudar também o peso. E usei também esse pacote da Personal, esse daqui, já era a Personal Soft Protect, é... nova que fala aqui. Mas eu gostei mais desses dois, dessa Personal e da Personal Baby, eu gostei mais da Personal Baby, porque eu achei essa fralda da Personal Baby mais macia, o toque dela mais macia, do que essa Personal aqui, ó. E essa aqui teve 54 fraldas descartáveis. Eu tenho uma fraldinha aqui, e essa daqui é a Personal Baby. A Personal normal, acho que eu não vou ter, pra eu mostrar aqui pra vocês. Mas, gente, eu achei ela bem mais macia, assim, ó. Olha, pra amassar, ele é bem mais macio do que a outra Personal. Ó, ela não tem o X aqui dentro, ela é assim, ó, mas o elástico dela é bom. Gente, pro tamanho da Miriam, ela é excelente, não vaza, dura durante a noite, é uma fralda boa, eu gosto. Igual eu falei pra vocês, gostei mais da Personal Baby, porque eu achei ela mais macia e fica mais confortável pro bebê. Ela também não tem coisa que estica aqui nas costas, gente. Mas isso daqui dela, ó, não é muito pequeno, é larguinho, eu gosto assim. E também é macio, ó, não é plástico, é... não sei se é a Viac que fala, mas é macio, não tem perigo de machucar o bebê. E tem as costas altas aqui também, ó. E, gente, então, do tamanho da Miriam, ela é uma fralda boa, suporta até a noite, mas pro tamanho do Isaac, já não segura mais a noite, já não segura mais tanto tempo. Então, quando foi o Isaac, a partir do XG, eu parei de usar ela. Usei ela até a G, eu usei ela no Isaac. E depois, gente, eu usei também esse pacotão aqui, da Evolutio, tamanho M. Aí eu fazia assim, a Personal, igual eu falei pra vocês, dava certo aqui em casa. E aí eu usava ela durante a noite. E usei essa Evolutio, que ela não suporta muito tempo. É uma fralda mais fraquinha. Ela enche mais rápido. E se deixar a noite, a criança, se dormir muito tempo, 12 horas, não suporta, acaba vazando. Então, eu deixava ela pra poder usar durante o dia. E usava a Personal pra dormir e pra sair. E foi um pacote de 80 fraldas. E essa aqui, gente, igual eu já falei pra vocês, já mudou um pouquinho. É a partir de 5kg a 10kg. A Personal já é 9,5kg. Aí usei essas três, tamanho M. Depois delas, gente, acabou as M da Miriam e eu comecei as G. E aí eu usei esse pacote aqui. Até essa aqui ainda tá marcada. Esse pacote aqui, tamanho G. Evolutio também. A mesma coisa pro dia e pra noite. Esse daqui foi mais pro final do bimestre. Eu ainda tenho 16 fraldas ali dela, desse pacote. E tava usando pra noite. Tô usando ainda, aliás. É a Babysack. Não trouxe o pacote aqui pro vocês. Mas eu tô usando a Babysack pra noite e esse daqui pro dia. E usei da Babysack umas 25 fraldas. Que eu usei fechando esse bimestre. E aí essa daqui, tamanho G, a partir do momento que vai aumentando o tamanho da fralda, vai diminuindo a quantidade. Tamanho M veio 80 fraldas no pacote. Já a tamanho G veio 72. E a tamanho XG veio menos ainda. E a XXG veio menos ainda. Então é isso, gente. É... Quanto maior, menos fralda vem, mais caro é. É assim que funciona. As mamães de primeira viagem aí que não sabem. Então foi isso, gente. Desse kit ainda tem ali umas 16, 17 fraldas. Então eu usei umas... Vou deixar a conta aí pra vocês. Porque agora, ó... Uma ensaio da escola, já faz tempo, já não tá muito boa de calculador. E eu trouxe ela aqui pra vocês. Pra vocês darem uma olhadinha. Pra quem não conhece. Essa aqui, ó. É a fralda da Evoluto. Olha. Gente, no primeiro mês... Nos primeiros meses, né? Quando a Miriam era mais novinha. Ela deu alergia na Miriam. Então eu suspendi ela por um tempo. Que depois eu voltei pra testar. Porque ela tinha bastante fralda dessa marca. Então eu voltei pra testar. E aí não deu mais alergia. Temos que tá o barulho do... Andador da Miriam. Que eu coloquei ela aqui no andador. Pra poder deixar eu gravar. E ela apertou aqui sozinha. Fala oi pro canal, Miriam. Oi. Oi. O Isaac tá aqui brincando com os carrinhos dele, né? E aí, gente. Essa aqui é a fralda, ó. Do Evoluto. Ela é bem grande, gente. Assim, grande que eu falo, ó. Aqui ela é bem grande, as costas. Aí ela tem aqui, ó. É bem largo também. Olha. Essa é a frente dela, ó. E o que eu gosto dela é que ela cobre toda a barriguinha do bebê, ó. Cobre toda a barriguinha e cobre todas as costas. O único defeito é que ela não suporta muito tempo. O algodão dela é bem fininho. Então, se você deixar muito tempo, ela é o tipo de fralda que separa o algodão. O gel dela separa. Então, ela tem esse defeitinho. Vamos lá. E de lenço... Não, vou falar com o cotonete. Me dá isso que eu poderia brincar. No cotonete eu terminei isso daqui. E ainda tem algumas unidades ali que foi o pacotinho de 280 unidades que eu comprei. Indico comprar, assim, de bastante, gente. Porque durou muito. E não foi caro, não. Se eu não me engano, parece que foi sim um pouquinho por aí. Durou bastante. Ainda tem até hoje. Deixa eu dar pra ela brincar aqui pra ver se é quietinho. De lenço umedecido. Eu usei esse pacote aqui, ó. Da Isababy com 100 unidades. E usei também esse pacote aqui da Momipoco com 50 unidades. Gente, não vou explicar aqui nesse vídeo. Mas depois vocês procurem aí na internet, no Google, produtos que usa parabenos. Eu não compro mais. E esse lenço aqui, ele tem parabenos. Não vou explicar aqui nesse vídeo o que significa. Mas eu indico vocês dar uma pesquisada pra vocês saberem o que significa. Pra não estar usando com o bebê consigo de vocês, tá bom? E tô pra finalizar. Ainda tem um pouquinho aqui dentro. Esse lenço aqui da Huggs. Gente, ele é ótimo. O único defeito dele é esse aqui, que é de adesivo, esse tampinho. E as crianças tiraram. Nem lembro se foi a minha criança ou se foi o Isaac. E ele tem 96 toalhinhas. Mas não sei quantas que tem aqui dentro, então não tem como eu falar exatamente quanto que eu usei. E também eu cheguei a usar algumas com o Isaac, né? Às vezes ele precisa usar. E é o dela que tá mais perto, então eu acabo pegando o dela pra usar. De lenço foi isso. E aí eu tô usando essa colônia aqui. Mamãe bebê, ó. Tem bastante. Tá aqui linda, ó. Uso nele e no Isaac. Na verdade, essa colônia é do Isaac. E aí, mas eu não usava tanto nele. Passei a usar mais agora. E uso só quando eles vão sair. Aí usei nele também nesse trimestre. Esse sabonete líquido. Gostei muito. Vou comprar de novo. Escalinha bebê. Ele é sabonete líquido da cabeça aos pés. E eu gostei muito do cheirinho dele. Sem lágrimas. Livre de sal. Sulfato. Parabéns. E corantes. E ele é muito gostosinho, gente. Ele é 100% vegetal. 100% vegano. Hum, o cheirinho dele é muito gostosinho. Deixa um cheirinho muito gostoso na Miriam. Então, de shampoo e condicionador eu tava usando esse. Porque ele é da cabeça aos pés, né? E aí, tô usando até hoje. Desde quando ela nasceu. Esse salto aqui, ó. Da Johnson. Não uso sempre, gente. Eu uso pulmada. Agora, tô usando bem menos pulmada e talco nela. O talco eu tô usando mais pros dias bem quentes. Que aí eu jogo talco com o pescocinho debaixo do braço. Na fralda dela. Pra poder ficar sequinha e não assar, né? Mas eu... Ela não tem costume de assar. Então, eu uso bem pouco. Pulmada também. Eu só passo quando eu vejo que ela tá vermelhinha. E tô em uso essa nistatina aqui, mais óxido de zinco. E eu tenho também a Bepantris, que tá em uso. Não trouxe aqui. Aqui, ó. Essa nistatina. Então, eu usei ela até aqui, ó. E, igual eu falei pra vocês. Não use ela sempre, né? Principalmente essa aqui, que ela tem... Ela tem uns produtos que não pode estar usando todo dia. Não pode ser de uso contínuo. Tem que revezar com alguma outra brumada. Essa nistatina, ela é pros dias que tá mais assado, mais vermelhinho. E pro dia a dia, a gente tem que ter outra de escolha, né? De sabonete, eu usei esse daqui, Baby Dove. Muito gostoso. Super indico. Muito gostoso esse Baby Dove. Gostei muito. E vou comprar de novo. Ih, eu acho que foi só isso, gente. O vídeo foi esse. Não foi o vídeo perfeito. Com barulhinha aí da Miriam no fundo. Isaac falando de cá. Mas, enfim. Trouxe, mostrei pra vocês. Um beijão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.